Nas últimas semanas, um debate voltou à ordem do dia em vários países, a derrubada ou remoção de monumentos e estátuas de donos de escravos e outras figuras históricas. Em Bristol, na Inglaterra, manifestantes derrubaram uma estátua de Edward Colston, que foi deputado e traficante de escravos. Na Universidade de Oxford, manifestantes pedem a derrubada da estátua de Cecil Rhodes, magnata da mineração e fundador da Rhodesia, território que, após a independência dos britânicos, se fragmentou em Zâmbia e Zimbábue. Em meados de junho, a direção da faculdade onde fica a estátua votou a favor da remoção do Colosso de Rhodes. Nos Estados Unidos, o debate se concentra nas estátuas de líderes dos confederados, os traidores pró-escravidão, que provocaram a Guerra Civil e foram derrotados em 1865 pelas forças lideradas pelo presidente Abraham Lincoln. Em 2017, em Charlottesville, Virgínia, manifestantes de extrema-direita protestaram contra a remoção de estátuas de líderes e generais que lutaram pelo lado a favor da escravidão. O professor Lopes Matthews, da Universidade Howard, deu entrevista à emissora pública Voice of America. Ele explica que manifestantes do movimento Vidas Negras Importam passaram a atacar estátuas por elas servirem como lembretes do racismo. E ainda estamos lidando com o racismo, ainda estamos lidando com a brutalidade polícia, ainda estamos lidando com o tratamento não equilibrado. E esses monumentos confederados são símbolos do passado, e são símbolos do passado. Porque os monumentos são basicamente a representação física do mito do Velho Velho. Em 2017, o professor Ibram Kendi, hoje diretor do Centro de Pesquisa Antirracista, explicou a motivação dos manifestantes de Charlottesville que pediram a remoção das estátuas dos confederados. Estas são pessoas locais que estão percebendo o fato de que essas figuras que estão memorializando através dessas estátuas expansivas, não são os tipos de pessoas que querem que suas cidades se identificam. Já o historiador Peter Francopan é crítico da ideia de remover estátuas do passado com o olhar de hoje. Sobre a controvérsia sobre a estátua de Cecile Rhodes, declarou. Apesar de se concentrar nas estátuas de confederados, o debate nos Estados Unidos também atinge outras figuras históricas. No Museu de História Natural de Nova Iorque, há uma estátua do presidente Theodore Roosevelt com um homem indígena e um homem negro. A pedido do museu, a prefeitura, dona da propriedade, concordou em remover o monumento. Também em Nova Iorque, manifestantes pedem a remoção de estátuas de Cristóvão Colombo. O governador Andrew Cuomo, do Partido Democrata, é contra. Ele entende que Colombo passou a representar a herança dos descendentes de italianos no Estado. O debate das estátuas chegou ao Congresso literalmente. Os senadores Cory Booker e Charles Schumer pediram a remoção das estátuas de confederados no Capitólio. O senador Roy Blunt bloqueou a proposta, lembrando que as estátuas são oferecidas por cada um dos 50 estados. Ressignificar ou remover estátuas não é a única maneira de lidar com o nosso legado histórico. Por exemplo, é possível fazer arte. Em 2009, o dramaturgo, ator e músico Lin-Manuel Miranda foi à Casa Branca. Lá, apresentou pela primeira vez uma ideia maluca. Um álbum de hip-hop baseado no homem que estampa a nota de 10 dólares. Muitos anos depois, o projeto foi concluído. O musical Hamilton estreou na Broadway em 2015, tornando-se sucesso de bilheteria e conquistando 11 prêmios Tony, o Oscar do teatro americano. O musical conta a história da Guerra da Independência dos Estados Unidos e o começo da República Americana do ponto de vista do personagem título, embalado por canções de hip-hop, R&B, soul e pop. Os atores que interpretam Thomas Jefferson e George Washington, que foram donos de escravos, são negros. Miranda define Hamilton como a história da América de ontem contada pela América de hoje. A produção tornou-se um fenômeno cultural. Estudantes em todo o país já apresentaram canções da peça. Nesta sexta-feira, dia 3 de julho, uma versão filmada de Hamilton chegou ao serviço de streaming Disney+, ainda não disponível no Brasil. A Disney pagou 75 milhões de dólares pelo direito de exibir esse filme nos cinemas. Como a pandemia de Covid-19 fechou os teatros e os cinemas este ano, veio a ideia de antecipar para este fim de semana o lançamento do filme, antes marcado para 2021. Derrubem-se ou não as estátuas, Hamilton, o musical e o personagem são a prova de que a história é o que nós fazemos dela. Música 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 Música